E antes de começar o vídeo, eu queria indicar aqui pra vocês um aplicativo que vai salvar a tua vida, cara Você aí, quer jogar seus joguinhos aí, mas o celular fica travando? Hoje eu vou mostrar pra vocês um aplicativo chamado NoxCleaner Basicamente é um aplicativo que limpa o teu celular Pesquisar aqui NoxCleaner Ó, já vai aparecer aqui É muito leve o aplicativo, cara, 12MB Quando você abre o aplicativo, ele te mostra o quanto você já utilizou do teu celular Daí você dá um scan aqui, que ele vai tirar tudo de inútil do teu celular, cara Ele vai fazer uma limpeza Ó, vocês estão vendo que ele limpou 270MB aqui Se o teu caso for mais extremo, como era o caso do celular da minha mãe Que limpou 1,2GB Esse aplicativo vai te ajudar muito a liberar espaço e pro teu celular parar de ficar travando aí O aplicativo também funciona como antivírus, cara Ele tá escaneando aqui o celular Mano, pior que achou um vírus aqui Daí é só você clicar em Clean Now aqui pra você eliminar esse vírus Tem também um acelerador de memórias, cara Resumindo, ele limpa, ele acelera, ele faz tudo Esse aplicativo Você pode também avaliar, dando 5 estrelas E comentando aqui seu comentário aí Sobre o aplicativo Demorou? Muito obrigado E vamos para o vídeo E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês Vocês estão prontos para a quinta rodada de comentários de crianças? Eu tava com saudade de sofrer, né? Porque a gente sofre lendo essas coisas Estava eu aqui no meu querido YouTube Até que eu decido pesquisar Fanfic Larissa Manoela Tem vários fanfics, mano Que as crianças criam Que isso aqui, velho? Hot mais 12 Vamos ver essa história aqui primeiro João liga para Larissa Larissa atende Ela atendeu, ela atendeu Alô, quem fala? Oi, linda Oi Oi, linda Oi, vida Nossa, mas que foto é essa, velho? Você que é lindo Somos Então você ligou só pra falar isso? Não, te liguei para te convidar pra vir aqui em casa Vai ter alguma coisa de especial? Não Apenas estou te convid... Apenas estou te convidado Beleza Ok Em 10 minutos eu chego aí Rápida, né? Tá, vou pular aqui pra ver o que acontece na casa, né? João e Lari Sobem para jogar videogame Qual jogo você quer, mo? Pode ser qualquer um Nossa Vou colocar um de corrida, ok? A pessoa tem que estar muito desocupada pra fazer um vídeo com historinha Ah, Lari Deixa eu ganhar, por favor E vou deixar só se você me dar um beijo O clima fica super quente Alguém abre a porta do quarto O clima O que que é isso? Lari levanta correndo Calma, mãe Nossa, rolou uma treta aqui, par Eu vou parar de ver isso aqui Porque não é o foco do vídeo Mas, mano Como é que eu vim parar aqui? Ninguém sabe também Mano, sempre tem que entrar alguém Mas que chato A Mari Games falou Ela tava realmente interessada na história Cada coisa que tem nesse YouTube A Melissa falou Crima Vai estudar, caralho Nossa, mano Tá todo mundo falando do crime Você pegou as fotos mais zoadas deles A Lari toda vesga e o João todo feio Muda esse troço Larissa Manoela é bu... é buosta PQP, só tem autista nessa merda A Thalita tá revoltada Vamos ver outro vídeo aqui, né, meu? Tô com saudade das aventuras de Poliana O que será que anda acontecendo por lá? As aventuras de Poliana Capítulo 178 Mas eu não confio nesse Luca E eu acho que você também não deveria confiar nele O que é isso, hein, Raquel? Eu acho que isso daí é inveja Só porque ele tá se aproximando de mim Mirella, inveja É sério Estou preocupada com você, amiga Do nada esse garoto vem Pede por ser a sua dupla E fica jo... Eu não tô interessado na novela, não Quem colocou essa legenda aí no vídeo? Eu tô adorando a Mirella Tá dando vários foras no Luca Nossa, essa novela deve tá Interessantíssima, né, cara? Eu ri muito com essa parte Vamos ver essa parte, aí 34 e 38 Nossa, ri muito... Eu ri muito aqui também, nossa Tô rindo muito Caramba Quem quer morar no céu, curte Quem quer morar no inverno Ignorar Inverno Não é possível Esse comentário não é possível, cara Quem quer morar no céu, curte Quem quer morar no inverno Porra, cara Tá tirando, né? Nossa, velho Alice Falou Tá tirando, né? Pelo comentário Porque achou o comentário bosta, provavelmente Daí a Marcele Que fez o comentário do inverno Ficou revoltada Olha isso, velho Galera Galera Quem quer morar no céu, curte É um comentário bondoso, né? Daí embaixo ela tá xingando todo mundo Ai, que eu amo o YouTube, velho Mano, eu assisto todo dia poliana É da horarinha É da horarinha Mas curto Mas é Dragon Ball Super Tá bom, né? Beleza Até que é bom E é melhor Até que é bom E é melhor Secretaria de Obras Olha o nome do canal Oi, Mirelovers Você é a Larissa Manoela E esse foi o vídeo, galera Muito obrigado por você aí estar assistindo Caso você tenha gostado Não se esqueça De deixar o seu Like Se inscreva no canal Porque estamos chegando A 800 mil inscritos Meus queridos É, falta pouquinho Confira aí também os outros vídeos, né? Que eu já gravei E até o próximo vídeo O CRIMA